Depois de anos de encontros e debates, o Instituto Raízes em Movimento, organização do Complexo do Alemão na Zona Norte do Rio de Janeiro, lançou o Plano de Ação Popular do Complexo. O documento foi construído por moradores e movimentos sociais do bairro e reúne demandas, iniciativas e propostas para melhorar o complexo de favelas. Em um encontro no Complexo do Alemão, o plano de ação foi apresentado a diversos parlamentares que se comprometeram a incluir as demandas na construção de projetos durante seus mandatos. A gente começou desde 2019 com um trabalho de pesquisa, uma pesquisa de percepção sobre políticas públicas. Em 2021, ano passado, nós fizemos um curso chamado História e Memórias do Complexo do Alemão, que é um outro momento de troca de informações e de prioridade do Complexo do Alemão. E finalmente, esse ano, as organizações locais, 18 organizações, se juntaram e a gente, cada duas organizações, fez um encontro temático a partir da sua expertise de ação e que a gente consolidou todas as informações no plano que hoje está sendo lançado aqui. O documento é dividido em 11 temas com demandas específicas do Complexo de Favelas. Entre os pedidos estão coleta do lixo por serviços de limpeza, equipamentos apropriados para a prática de esporte, transporte público e infraestrutura urbana adequada, entre outros. A deputada estadual eleita pelo PT, Marina Santos, do MST, participou do evento de lançamento do plano e se comprometeu com as demandas. Desde o nosso, ainda em construção, mandato popular que esperamos e queremos que seja, assumimos, nos comprometemos com todas as questões, as demandas e essa produção também coletiva. Tainande Medeiros é membro do coletivo Papo Reto e fez parte da construção do documento. Ele explica que o objetivo do evento também foi apresentar aos moradores e aos parlamentares o trabalho de anos. Para a gente apresentar isso ali e para a gente também ver como que a gente pode fazer com que eles se comprometam com esse plano que nasceu de um esforço popular de quem vive aqui, de quem conhece o Complexo do Alemão. O vereador do Rio e deputado federal eleito pelo PT, Reimon, também esteve presente. É muito importante a gente compreender que durante a campanha eleitoral o presidente Lula esteve aqui no Complexo de Favelas do Alemão e o compromisso do presidente Lula é o compromisso que nós queremos assumir. Já a vereadora do PT, Tainade Paula, contou que tem dialogado com as instituições locais do Complexo do Alemão. As favelas precisam ser escutadas, ouvidas e, claro, toda a produção intelectual, simbólica e concreta que a favela tem precisa estar diretamente relacionada com as ações do Executivo e do Legislativo. Os próximos passos do Instituto Raízes em Movimento e de todas as organizações que atuaram na produção do plano de ação do Complexo serão acompanhar e cobrar os parlamentares que se comprometeram com as demandas do documento.